Uma semana sem você Amanhã você tá vivendo E quando a luz da revoada acender e acabar o rolê Você vai ver, você vai ver Que eu fui seu grande amor Baby, você vai sofrer Baby, não tem mais o que fazer Eu fui seu grande amor Não vou te responder Só indiferença pra você Eu não te amo mais Saio pra noitada, copo cheio, vai curtindo aí como se não houvesse amanhã você tá vivendo E quando a luz da revoada acender e acabar o rolê Você vai ver, você vai ver Que eu fui seu grande amor Um baby, você vai sofrer Um baby, não tem mais o que fazer Eu fui seu grande amor Não vou te responder Só indiferença pra você Eu fui seu grande amor Não vou te responder Só indiferença pra você Eu não te amo mais Eu não te amo mais